Nesta sexta-feira é comemorado o aniversário de 47 anos de Mato Grosso do Sul e por isso nós vamos bater um papo com a historiadora Madalena Greco que vai contar um pouquinho da história do nosso estado. Madalena, primeiramente, o que fomentou a divisão entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul? Olha, em diversos momentos nós tivemos movimentos separatistas e cada momento ele teve uma configuração. Mas, basicamente, nós podemos dizer que sempre houveram disputas ou por terras, ou políticas, ou por terras e políticas, certo? E econômicas, mas sempre houve esse desejo, já no final do século XIX, do Sul ter essa independência daquela região norte. E qual foi a principal causa? Foi a independência mesmo? Eu não diria que há uma causa, mas causas. Mas o que motivou, o que deu um grande impulso para que essa separação acontecesse foi, sem dúvida, a ferrovia. Quando ela muda esse polo de poder, quando ela traz uma independência, uma ligação muito mais rápida do Sul com o poder central, isso vai distanciando cada vez mais o Mato Grosso do Sul do poder de Cuiabá. Temos aí uma lista de principais nomes que ajudaram nessa divisão? Eu penso que, em cada momento, houveram alguns protagonistas. Nós tivemos aqueles coronéis ali no século XIX, o Gegé, o Jango Mascarenhas e tantos outros que brigaram por terras, brigaram por ter oportunidades de terras aqui na região sul. Nós tivemos, junto ali, na década de 30, o Vespasiano e, junto com ele, vários outros que se uniram a São Paulo na Revolução Constitucionalista, que cria até um governo paralelo, que faz com que Campo Grande seja a capital desse estado de Mato Grosso, pelo menos por um período, de julho a início de outubro. E aí nós vamos ter a Liga Sul-Mato-Grossense, que, sem dúvida, era um grupo de jovens no Rio de Janeiro, sonhadores, querendo que acontecesse realmente essas mudanças. Tem o Paulo Machado, que é, inclusive, um dos fundadores aqui do IHG, ele comanda durante muito tempo essa liga divisionista, mas, gostando ou não, o grande protagonista foi o Geisel, quando ele, esse governo militar, ele diz, olha, vamos fazer um estudo para que, dentro de um projeto de estado maior, que seria um projeto agrário para o centro-oeste, e o sul de Mato Grosso, ele estava dentro desse projeto, e aí é feito todo um estudo e culmina com essa divisão. Campo Grande sempre foi vista como a capital desse novo estado? Olha, Campo Grande, a princípio, bem, eu estou dizendo o início do século, Corumbá era a grande metrópole do sul. Corumbá tinha um movimento portuário imenso, tinha um movimento portuário muito forte, tinha uma ligação, inclusive, grande com o centro do poder, o Rio, apesar de demorar meses para chegar, mas era o mais próximo que nós tínhamos. E tinha uma ligação também com Cuiabá. Com a ferrovia, Campo Grande, que era uma currutelinha, vai crescendo. E a própria posição geográfica nossa, aqui no centro do estado, consolida essa cidade, Campo Grande, como a grande referência do sul. Mas isso a ferrovia traz para Campo Grande, ela atribui a Campo Grande. E aí também a questão política, tudo vai se consolidando nessa região aqui. E a bandeira do estado, tem alguma história por trás? Olha, esses símbolos nossos, eles têm ali várias histórias. Uma delas é que a nossa história, que a nossa bandeira teria a cor ocre. Mas dentro de um regime militar, tudo que se aproximasse do vermelho não era bem-vindo. E aí, então, ela passa a ter essa coloração verde, azul e branca. A divisão do estado, como que foi vista no restante do país? Olha, a gente não percebe, por exemplo, pela mídia. Chega a ser assim, até motivo, às vezes, de, eu diria, de chacota. Vou exemplificar com o jornal Pasquim, que era um jornal proscrito na época, e ele dedica uma página inteira falando sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, e dizendo a falta de criatividade por se chamar, fazer a divisão e um chamado sul. E aí, em cima é do norte? Então, há uma brincadeira. Mas você não percebe, assim, uma grande comoção dentro do país. Quem não gostou, logicamente, foi o norte, né? Havia muita diferença entre as pessoas do norte e as pessoas do sul? Culturalmente, nós somos absolutamente diferentes. Se você pega a cultura, e eu digo, quando eu falo cultura, eu falo da música, da dança, da comida, do modo de falar. Nós somos totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Nós temos muito pouca proximidade. O sul do Mato Grosso, ele se identifica mais com os seus imigrantes que vieram de monte, com a sua fronteira paraguaia, sua fronteira bolívia, com São Paulo, Paraná, Minas. Nós temos mais essa identificação do que propriamente com o cuiabano ou aqueles que estão mais ao norte. Mato Grosso do Sul hoje tem muita ligação com as fronteiras internacionais, Paraguai, etc. Esses países ajudaram a construir a cultura de Mato Grosso do Sul? Olha, eles fazem parte da nossa cultura. Eles fazem parte da nossa cultura, sim, aqui do sul. Da mesma maneira que fazem parte dessa formação todos esses povos que vieram. os japoneses, o árabe, o italiano, o português, essa fusão de pessoas que nós recebemos, até por conta dessa ligação ferroviária importantíssima, ela faz com que nós tenhamos um jeito nosso. Isso é a nossa cultura, é aquela cultura que você senta numa mesa, numa feira, por exemplo, e você toma um sobar que deveria ser oquinauano, mas ele é um oquinauano de Campo Grande, e come um churrasquinho, e come uma mandioca, com choyo, você entende a nossa sopa paraguaia, a nossa chipa, essa fusão que constitui e constrói essa identidade nossa tão peculiar. Então, eu poderia dizer que essas são as principais características culturais do Estado? Também. Nós temos, o sul do Mato Grosso, ele é muito diferente do norte. Então, nós temos, sim, nós somos a mistura disso tudo. E isso não quer dizer que nós não temos a nossa. A fusão disso tudo construiu esse Mato Grossense do Sul. Falar que o Estado foi dividido, é certo? É arrumar enguiço. Olha, te juro, isso aí é uma coisa que me diverte bastante, sabe? Existe um grupo que você falar que o Estado foi dividido é de erguer a sobrancelha. Vamos ficar de bem com todo mundo. O Estado foi criado. Assim não ficamos com nada de ninguém. Isso é nosso. Tadeu noticias.com A notícia no seu celular.